Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou ensinar você que é ganhar uma estatueta do Rino, beleza? Bom, eu vou estar aqui mostrando pra vocês no site do Warframe, tá? Vou deixar pra você aqui o link da página No link, você vai ter que fazer o que? É o site do Warframe, você vai ter que logar a sua conta, beleza? E vai ter aqui assim, ó, adivinha o Warframe Vamos ver o que vai ser isso aqui, ó lá Adivinha o Warframe, depois de 10 anos e mais 50 Warframes Vamos lá, vamos ver o que vai vir aqui, tá? Vamos começar o jogo, eu ia ter aqui, ó Teste os conhecimentos e ganhe uma estatueta do Rino, Dex gratuita Em nosso mini jogo oficial, adivinha o Warframe Vamos ver se vai ser bom nisso aqui, vai ser mais ou menos, né? Vamos lá, começar o jogo Opa, aqui, ó, 2, 1 O que que temos aqui? Esse aqui é o... Esse aqui é o... Ah, esse é o Anac Iareli, Iareli Titânia Ah, esse aqui é o Rino O Kong Ah, quem não conhece o Kong? Essa é a nova Aqui é a Wisp Mesa, com certeza O Octavia O Loki Né... Esse aqui é o Necro Esse aqui é o Necro Esse aqui é o Reverente Ivar, Ivar Corinha... Ah, Corinha Esse aqui é o nosso Grindel Esse aqui é a Garuda O Gauss, com certeza, que é a posição Esse aqui é o Dream A gordinha favorita O Frost Caliban Caliban O Caliburumbra E por último aqui Esse aqui é o Baruki Foi, olha lá Beleza? Com isso aqui Eu ganhei aqui a estatueta Beleza? Tem a pontuação aqui, ó Que legal Você pode baixar a pontuação Tá vendo aqui, ó Foi 22 barra 22 Em 46 segundos E compartilha com o seu esquadrão Bom Você vai receber a mensagenzinha Aqui no seu Na sua Na sua nave, tá? Vamos ver se vai demorar Será? Ó, agora apareceu Eita, olha lá Mensagenzinha Aí Ganhei aqui A estatueta do Rino Dex Falou, gente Aproveita aí Ó, aqui embaixo no vídeo Tá um link pra você Não esquece Tem que logar na sua conta Pra você ter acesso Aí você pode decorar isso aqui, ó Deixa eu ver Se vai ter espaço, né? Rapaz Eu tenho um monte de coisinha aqui Muito buginha Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Eu coloco aqui nesse armáriozinho Aqui, quer ver, ó Deixa eu ver se vai caber aqui, né? Vou pôr algum canto aqui Ó, cabe aqui, ó Tá? Aí eu vou estar colocando aqui também Falou? Bom Isso vai ter passado o vídeo E aqui, tá? Você vai só vir aqui, ó Não precisa nem resgatar Está direto aqui Aí você pega a sua Eu não sei quanto tempo vai demorar, gente Mas aproveita Resgata e ganha a sua É grátis, né? Custa nada É só clicar o botãozinho ali Falou? Na minha outra conta lá Eu fiz menos pontos Fiz 17 Mas eu recebi Essa aqui até que eu acertei direitinho Falou? Deixa lá aqui no vídeo E pega aí sua Sua tuita grátis Falou Deixa mais Deixa lá aqui Ó, se você está até aqui Eu tinha que aproveitar também Te convidar pra partilhar Nossas livezinhas Deixa eu pegar o link pra vocês aqui, ó Tem o seguinte A partir das 18 horas Na Twitch É Twitch com Trovo Twitch com The Live Eu faço sempre Nas lives simultâneas, tá? Então Se você quiser clã Passar de sorteios Trocar ideia Atender Discord A partir das 18 horas Na Twitch Você me encontra em segunda a sexta Falou? Deixa lá no vídeo Até mais Valeu, tchau Aproveita aí Pega a sua Satuazinha aí de graça É bonitinha Falou, tchau